Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Pelo Mundo. Eu tô muito animado por gravar hoje. Hoje a gente vai entrevistar um cara que mora lá na França. Ele é um dos organizadores da maior comunidade desenvolvedor Android do Brasil. Tem muita experiência pra compartilhar com a gente aqui. Eu não vou dar mais spoiler, vou chamar ele aqui pra falar com a gente. Seja bem-vindo, Rafa Araújo. Fala galera, beleza? Tudo bem? Como o Roque falou, meu nome é Rafael Araújo. Eu sou Android Senior lá da Vichar Collective, uma empresa aqui em Paris, na França. Tenho 33 anos e estou aqui já há um ano e meio, desde maio de 2019. Bom, então primeiro eu gostaria de agradecer ao Rafa a dedicar esse tempo pra falar aqui com a gente. O cara aceitou o convite pra dar essa entrevista. O canal não tinha nem sido criado ainda. Então já dá pra gente ver aí que o cara tá super afim de contribuir e passar a experiência dele pra gente. Então fica ligado aí do começo ao fim do vídeo. Tenho certeza que vai ter muitas dicas pra você que quer sair do Brasil. Mas é isso aí, vamos pro que interessa então. Vou fazer algumas perguntas aqui, vai ser um bate-papo muito legal. E primeiro eu gostaria de saber como que foi a preparação, Rafa? Como que surgiu a ideia de sair, morar fora do Brasil, trabalhar fora? Então, na verdade eu nunca tinha pensado em sair do país assim, nunca me veio essa ideia. Só que lá pra 2015, 2016, comecei a ver alguns amigos bons devs saindo pra fora, pra boas empresas. E começou a surgir aquela ideia pra mim também, que seria algo bom assim. E junto um pouco com o momento do país e tudo mais. Achei que seria uma boa coisa assim e comecei a olhar mais o mercado fora. Em pouco tempo, começaram a surgir alguns convites no LinkedIn de empresas de fora. Eu tinha deixado meu LinkedIn em inglês e tudo mais. E foi aparecendo algumas propostas aqui e ali. Eu não propostas, mas entrevistas e tudo mais. Fiz alguns processos, mas acabou não rolando também. Ou por escolha pessoal, decidi não ir. Até que surgiu, aqui na França, a empresa me contactou, pelo LinkedIn também. E a gente começou a conversar, um bate-papo. Foi rolando, desenrolou. A França era um lugar assim que eu e minha esposa já conhecíamos. Vindo de lua de mel uma vez. Então é um lugar interessante. E abraçamos essa ideia. Eu achei legal que você citou que já tinha conhecido a França. Então você já sabia mais ou menos o que esperar, né? Qual a dica que você dá pra pessoa que tá querendo sair do Brasil nessa parte de escolher o país? Se você tiver a oportunidade de conhecer o país um pouco antes, bom, você vai sentir, pelo menos, o clima, como é a cidade e tudo mais. O idioma, um idioma diferente. Eu acho que é importante você escolher o país e procurar saber informações sobre ele. Informações de quais são as empresas que estão lá, as empresas grandes, se é aberto pra pessoas de fora ou se não é. O mercado de tecnologia, ele tá agitado no mundo inteiro, praticamente. Só que é bom você saber como está naquele país que ele pede. Por exemplo, na França, muitas empresas não aceitam o inglês. Você precisa falar o francês também. Só aí, se você, por exemplo, quer vir pra França, você já pode dar uma pitada, uma filtrada nos seus planos. Eu meio que fui escolhido pelo país. Eu fiz entrevista pra Suécia, fiz entrevista pros Estados Unidos, vários lugares. E meio que fui escolhido pela Alemanha. Eu vim pra cá, não sabia nem muito o que esperar, não sabia muito do clima, nada. E por sorte, eu consegui me adaptar um pouco melhor, porque eu sou uma pessoa que já gosto de frio e tudo. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, né? Se você gosta do clima, da comida. E eu achei bem bacana que você ainda falou um pouquinho sobre pesquisar as tecnologias daquele país, né? Sim, isso é muito importante você se preparar pra esse tech que você tá procurando mesmo. Pra empresa que você tá procurando, pra o país que você tá se procurando. Hoje em dia, não tem muito segredo. Você, não facilmente, mas você consegue por conferências, por posts, saber funcionários que trabalham nessas empresas. Quais tecnologias eles usam, qual o momento da empresa que tá passando naquele momento. Então, eu ia te dar uma dica de você saber o que estudar. Via das dúvidas, foque no inglês. Que é o que você vai precisar na maioria dos países que você for. Porque, a não ser que você fale a língua daquele país, a não ser que você fale alemão ou fale francês, o inglês será fundamental pra você conseguir uma oportunidade naquele país. Tá aí uma dica muito importante. Eu concordo. Realmente, falando um pouquinho pro inglês, você citou que a principal fonte de procura foi o LinkedIn. Os contatos que você teve, veio de lá. Você tem alguma dica pra passar pro pessoal? Como que tem que ser o LinkedIn das pessoas que tá procurando trabalhar fora? Bom, no LinkedIn, na época, acho que hoje em dia tá a mesma coisa. Mas na época, tem como você deixar o perfil aberto pra novas oportunidades. E você pode colocar um filtro pra onde você quer que as pessoas te encontrem. E qual o tipo de contrato e tudo mais. Isso já ajuda a deixar um perfil em inglês. Hoje em dia, tem como você deixar em dois ou três idiomas. Você pode deixar em português e em inglês. E é importante você deixar o seu perfil sempre atualizado. Coloque todas as informações de tecnologia, quais projetos você trabalhou, qual a metodologia que você usou nesses projetos, se você trabalhou em equipe. Se você tem algum link, algum portfólio, é importante colocar ela também. Só toma cuidado pra não deixar ele muito poluído, que aí pode cansar quem está procurando o seu perfil. Mas é chegar no equilíbrio. Tem informações, boas informações, recorrentes, do que você está estudando, da sua situação profissional. E é o que possa atrair os entrevistadores também, os recrutadores. Então, a dica muito importante pra quem está procurando uma oportunidade de fora, é você ter um portfólio. O que é um portfólio? É fazer alguns projetos pessoais e colocar o seu código lá. Além de você dar visibilidade da sua competência, do que você sabe, do seu perfil, do seu estilo de programar, por exemplo, você também tem a oportunidade de aprender as novas tecnologias que estão saindo no mercado. Por exemplo, o Google lançou uma ferramenta nova, lançou o Jetpack Compose. Bom, eu vou criar um repositório no GitHub hoje. Pode ser um projeto bem simples. Não busque deixar bem rebuscado esse projeto. Faça uma lista de contatos, uma lista de detalhes, só isso. E faz o Jetpack Compose. Além de você aprender tecnologia, vai ser um bom portfólio pra você mostrar pras empresas que você está interessado em aprender coisas novas, se atualizar. E é isso. Cara, muito interessante que você compartilhou isso no vídeo de inauguração do canal. Eu falei que uma das ideias que eu tenho de vídeo é ir numa vaga internacional e construir um projeto em cima disso. Esse é um dos exemplos de vídeos que eu quero fazer. E a dica que você deu é mais ou menos isso, né? Então, meu, vai lá ver as vagas, ver o que está pedindo e cria projetos em cima disso. Que aí você já vai se preparar um pouco até para os Code Challenges que vão vir, né? Sim, com certeza. E também, você falou de Code Challenges, eu lembrei agora que muitas empresas no processo seletivo, eles pedem Code Challenges de algoritmo. Então, eu sei que a gente estudou isso na faculdade e já não lembra mais. É interessante você relembrar esses algoritmos e como fazer e tudo mais para passar em algumas entrevistas. Por mais que você não use no dia a dia, vai ser interessante você relembrar como funciona. O processo que eu tive da final foi um processo bem longo e eu tive até o famoso whiteboard, que os caras pedem para você escrever alguma coisa ali e resolver um problema na mão. Meio que com estrutura de dados e coisas assim. Tive que relembrar lá no passado e escrever isso. Então, é bom, quanto mais você se preparar para esse momento, pode acontecer e você já vai estar pronto para isso. Pô, muito legal. A gente passou um pouco aí sobre a preparação, a saída do Brasil. Espero que você tenha pegado algumas dicas aí, que tenha ajudado você na escolha do país e na sua preparação. Vamos passar agora um pouquinho, Rafa, para a parte de processo seletivo. Eu queria saber um pouquinho como que foi o seu processo seletivo e talvez outros processos seletivos que você teve aí na França. Então, uma coisa que eu achei diferente aqui é que a entrevista, a primeira entrevista das outras entrevistas que eu fiz nessa empresa que eu estou, ela começa com o Tech Lead, eu estou com alguém técnico e não com RH. Geralmente no Brasil, o RH procura a gente primeiro para bater um papo, depois passa para uma prova e depois passa para a parte técnica. Aqui foi ao contrário. A primeira conversa que eu tive foi com o Tech Lead e foi uma conversa boa, sim. De início eu senti que a conversa fluiu, a conversa foi bem legal. Depois disso, eles mandaram um teste para eu fazer em dois dias. Fiz o teste, mandei. Final de semana, daquele jeito, não para. Manhã, tarde, à noite, escrevendo o código para fazer o teste, para entregar. Era um teste relativamente simples. Era para pegar, por exemplo, o tempo de Paris. E uma coisa que eles colocaram na descrição do teste era que a gente fazia eles sonharem. Então, eu coloquei animação, fiz tudo legalzinho, fiz tecnologias de ponta, arquitetura bem definida, fiz animação e mandei para eles. Eles aprovaram, gostaram do teste. E aí, a gente foi com uma segunda prova, segunda etapa técnica, assim, que era a conversa com o Tech Lead de novo e com o Tech Lead de Android, dessa vez. E aí, a gente fez um code review do meu código, algumas perguntas gerais sobre Android, o que eu acho e tudo mais. Eles compartilharam também uma página com código para fazer um code review online, assim. Então, eu fui falando para eles o que me chama a atenção daquele código, o que eu melhoraria, o que eu pediria para melhorar, etc. E também algumas perguntas pessoais, mas nada muito a fundo, assim, a mais para me conhecer. Uma coisa engraçada que teve é que o Tech Lead de Android, ele perguntou para quebrar o gelo qual celular eu uso. Eu sou um dev Android e uso iPhone. Isso eu não aguentei a risada, comecei a rir. Eu acho que ele percebeu, ele riu também. Aí eu expliquei, ele falou, não, tudo bem, era só para quebrar o gelo mesmo. Mas foi uma pergunta bem pontual, assim, porque realmente quebrou o gelo da entrevista, assim, e foi bem legal. E depois disso, eles aprovaram, e aí sim teve a entrevista com o RH. E aí no RH, a pessoa quis me conhecer melhor, saber como é a minha vida, quais são as minhas ambições, tudo mais, por que a França, se eu falo francês, todas essas coisas, e também abriram para perguntas, para perguntar qualquer coisa para eles, sobre a empresa, sobre o clima. Foi uma conversa bem legal também, gostei. Cara, de mandar a proposta. Eu fiquei esperando alguns dias, com o coração na mão, até que me mandaram um e-mail, pedindo mais duas indicações de pessoas, para eles baterem um papo, me conhecerem melhor. Aí eu mandei os contatos, eles conversaram com as pessoas, diziam tudo certo, e mandaram a proposta. Mandaram que sabem que era uma decisão difícil, mudar de país e tudo mais, e eu podia tomar o tempo que fosse para me decidir. Eu não ia tomar muito tempo, mas uma semana, uma semana e meia, foi conversando com a minha família, conversando com amigos, até decidir. Nesse meio tempo também, eles deixaram portas abertas para perguntar qualquer coisa. Então eu levantei um monte de dúvidas, marquei uma reunião com eles de novo, com o RH e com o Tech Lead, e perguntei um monte de coisa. Isso é uma dica que eu dou, porque não é uma mudança fácil, você está indo para um outro país, para um lugar que você não imagina como é. Pode imaginar como é, mas é difícil quando você mora lá. Então eu levantei várias dúvidas, fiz perguntas para eles, e eles foram muito atenciosos. E a minha dica é pergunta, pergunta sobre o clima, sobre o custo de vida, sobre como funciona a saúde no país, se você ficar doente, se você precisar fazer uma cirurgia, se você toma algum remédio controlado, se você tem seguro de desemprego, se for mandado embora. Você não está esperando ser demitido, mas se você for demitido, quais são os procedimentos? O que acontece? Pergunto como funciona o ano fiscal daquele país, como funciona o dia de pagamento, quais são os impostos, isso é muito importante. E essa empresa, ela me ajudou muito a entender como funciona tudo, para eu ficar um pouco mais calmo. A partir disso que eu aceitei a proposta, ok, tudo mais, vamos iniciar o processo de visto, e eles ainda deixaram as portas abertas para fazer mais perguntas sobre a vida aqui na França. Foi que a gente perguntou, qual bairro a gente poderia morar, como funciona o sistema de transporte da cidade, a gente vai precisar de um carro, não vai precisar de um carro. E isso deixou a gente bem tranquilo para a gente vir. Isso foi uma coisa muito boa que a empresa fez pela gente assim, que eu valorizo bastante. Outra pergunta que é muito importante você fazer para o RHA, para a empresa que você está tentando te contratar, é sobre a realocação. Tanto tirar o visto, como mudar para outro país, custa muito dinheiro, tempo, muito estresse. Então, precisa saber se a empresa vai te ajudar nesse ponto também. Custear o seu visto, e também o deslocamento. Você está vindo de outro país, de um lugar totalmente novo. Então, como é que vai fazer? Eles vão te ajudar a esse deslocamento, você chegar nesse novo lugar? Como você vai encontrar uma casa nesse novo país? Eles vão te ajudar? Eles vão te ajudar com o aluguel nos primeiros meses? Então, é muito importante você perguntar tudo isso para você vir um pouco mais seguro também. Pô, cara, acho que você fez muito mais perguntas do que eu. Queria sair do Brasil, como eu já falei antes. Dei sorte de ter me adaptado, mas não fiz perguntas, aceitei e vim embora. Meti a cara, assim. Então, uma dica muito preciosa do Rafa, e que eu falo, assim, por ter errado, mas ter tido sorte, aproveita esse momento, tira suas dúvidas. Como o Rafa já falou, a mudança é uma mudança para outro país. É muito importante que você venha seguro do que você está fazendo e para aproveitar e ter uma melhor experiência disso. Falando um pouquinho sobre o processo seletivo, percebi que foi um processo com várias etapas. Eu entendo que todas as etapas são cruciais, né? São seletivas. Mas teve alguma etapa específica que você fala, essa etapa aqui, você precisa ter atenção nesse ponto aqui. Uma coisa eu acho muito importante, a gente tem que sempre ter, sempre seja verdadeiro, sempre seja você mesmo. Se você não sabe alguma coisa, fala que você não sabe. Eles esperam te conhecer melhor. Para eles também é um risco de trazer uma pessoa de fora. Então, você tem que ser verdadeiro em todas as etapas. Ser sincero, se você não sabe, se você está inseguro com alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. A conversa com o Tech Lead, a primeira etapa foi de boa, sim. Foi uma conversa bem tranquila. No teste, eu usei algumas tecnologias que eu não tinha usado ainda, mas eu conhecia. E por fim, eu tive sorte. Rodou tudo ok. Na segunda entrevista técnica, conversando com o Tech Lead, eu mencionei que eu nunca tinha usado aquela tecnologia. No caso, é o Home, a Banco de Dados no Android. Mas implementei, fiz um local lá e deu certo. Isso contou com um ponto positivo, porque sabem que eu nunca tinha usado aquela tecnologia, mas eu fui capaz de aprender relativamente rápido e utilizar ela. Não da melhor forma, mas estaria implementada. Então, isso mostra que você é autodidata, que você aprende coisas rápidas se for preciso. E no mundo de tecnologia, é isso. Você aprende coisas todos os dias. Então, você tem que ter essa sagacidade e essa esperteza de aprender coisas rápidas. Então, eu também acho, cara, em todo momento, você precisa ser verdadeiro, passar o que você sabe. A gente sabe que o Android é uma tecnologia que vem crescendo muito, então, é impossível você saber tudo do Android, não tenta fingir que você sabe, né? seja verdadeiro. E para essa dica de você ser verdadeiro, eu acredito que o inglês seja muito importante, né? Para você saber se explicar. Sim, eu concordo plenamente, cara. Nós brasileiros, eu percebo que a gente é muito perfeccionista com o inglês, a gente é meio inseguro. Ah, eu não sei falar inglês, eu nunca li um livro em inglês, tudo mais. Eu acho que é importante, você tem que ter um certo conforto na língua, para você expressar seus sentimentos, o que você pensa, discutir algum requisito, por exemplo, no trabalho. O inglês do pessoal também não é lá aquelas coisas, sabe? Não é perfeito, eles também misturam, também esquecem palavras. Então, eu diria para a gente praticar bastante o inglês, tenha confiança no seu inglês, mas também não exige a perfeição, porque isso não vai acontecer, a gente não é nativo, a gente nasce no Brasil, a gente fala português, a não ser que você teve uma educação bilingue ou morou em outro país durante muito tempo, é nosso inglês, a gente tem sotaque, é aceitar isso e fazer o nosso melhor. Então, pratica inglês, isso é muito importante, muito importante mesmo. Muito legal, eu comentei isso na entrevista anterior, que eu tinha um textinho no começo, como eu aprendi inglês sozinho, eu tinha muita dificuldade em praticar, então eu tinha um textinho que eu lia um pouco para o RH, era meio lendo o texto e aprendendo, até hoje eu sinto que o meu inglês não é tão bom, assim, perfeito, mas é o que você falou, eles não falam perfeito, o importante é você conseguir passar o que você quer passar e conseguir entender o que precisa entender. Eu queria passar agora e falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, falando um pouquinho sobre o nível técnico dos programadores que você vê, que trabalham talvez com você ou que você vê aí na França e também passar um pouquinho quais são as tecnologias que você vê que as empresas da França ou de Paris estão pedindo. como quase todo lugar do mundo está bem aquecido o mercado de tecnologia, tem bastante oportunidade, o único porém é que muitas empresas ainda são 100% francesas, então você precisa falar francês para você aplicar para essas empresas. Tem empresas que falam, que pedem o inglês, mas são poucas. Eu tive sorte de cair uma que só o inglês é necessário, ainda estou estudando francês. A questão de tendências, aqui, pelo que eu noto, igual os outros lugares também, para ser sincero, o pessoal está focado em Kotlin. Lá onde eu trabalho, por exemplo, ainda tem pouquíssima coisa em Java, mas é código legado que vai ser refaturado em breve. Kotlin é o essencial se você quer trabalhar com Android na Europa, creio eu. Tem uma noção de arquitetura de MVM, MVI, de programação reativa com Rx, hoje em dia Rx não está sendo pedido tanto, eu vejo mais com rotina e flows tomando esse lugar, então acho que é bom já partir para essas novas tecnologias. Também entender ferramentas de distância de dependência, como o Dagger, usar o OneView ou o Hilt, o que o Google acabou de lançar, ou alguma framework de service locator como o Coin ou o CodeIn. Acho importante ter essa noção, você aplicar sem problemas em uma vaga. Outra coisa também é saber como construir layouts. Você tem que ter um bom conhecimento, não perfeito, não ótimo, etc., mas saber construir algum layout usando o Constraint Layout é uma boa. E algumas empresas hoje em dia já estão olhando mais ou menos para o Flutter e para o Jetpack Compose, então acho que seria um diferencial se você soubesse construir layouts usando esses frameworks. Legal, e sobre o nível técnico dos programadores aí, você acha comparando com o Brasil aí de nível? Olha, para ser sincero, Roque, não está diferente do Brasil, cara. Eu acho que o Brasil é um grande hub de desenvolvedores, assim, a gente tem pessoas muito capacitadas no Brasil e também brasileiros que saíram do Brasil e estão em outros lugares, mas é um bom nível técnico, assim, tem pessoas que trabalham no Google, pessoas que palestram bastante, então isso eu não senti tanta diferença, assim, e para ser sincero, às vezes eu sinto diferença que no Brasil eu encontro outros developers melhores, mas o time é muito bom também, é um time alto nível, então a mensagem que eu dou é não fique acanhado achando que porque Europa, as pessoas vão saber mais que você, etc. Tem muito, muito gente boa no Brasil mesmo e eles estão procurando gente boa, então se você tiver com vontade, estude bastante e pode arriscar. Então a gente falou bastante chaves, assim, de Libs que você talvez pode dar uma olhada, se você não sabe começar a estudar sobre essas Libs, porque é isso que está pedindo aqui, a gente espera ajudar você a conseguir melhor aplicar para as vagas aqui. Então agora que a gente falou um pouco dessas vagas, um pouco do nível técnico, seria interessante a gente também conversar um pouquinho sobre a faixa salarial. Você tem uma noção mais ou menos de quanto que ganha um desenvolvedor, no caso Android, né? Júnior, pleno e sênior aí na França? Então assim como no Brasil a gente tem Android Dev.br, aqui eu encontrei Android Dev.fr, que é a unidade francesa de Android. Eu participo, mas não falo muito por conta do francês, porque assim como no Brasil, aqui a proposta é mais falar em francês. Mas eu fico de olho nas vagas, nas oportunidades, então o meu feeling que eu tenho é que as vagas partem de 40 mil a 60 mil euros por ano. Então isso depende, pelo que eu vejo, é essa faixa e depende muito do nível do desenvolvedor. Então acho que é isso aí. Então falando aí de júnior, a gente pode colocar uma escala de júnior e sênior, 40 mil a 60 mil. Isso, correto. Vamos chutar uma conta de padeiro. Um júnior seriam uns 40 mil, um mid, que é o nosso pleno, uns 50 mil, e um sênior uns 60 mil. Pode conseguir mais, pode conseguir menos, mas eu acho que é nessa faixa que está rolando. Então a gente está falando um pouco aqui sobre salário, mas vale a pena você dar uma pesquisada de acordo com o seu estilo de vida, né? Rafa, o que você acha esse salário, pelo que você vê aí, em questão de custos de vida na França, dá para se sustentar legal? Olha, realmente é como você falou, depende de onde você mora. Felizmente e infelizmente, Paris, por ser a cidade mais visitada do mundo, ela é muito turística, então acaba sendo uma cidade cara. Com o tempo você vai pegando o jeito quais mercados, as coisas são um pouco mais baratas e tudo mais, qual bairro vai morar, etc. Então, apesar de ser uma cidade cara, eu ainda sinto que eu gasto menos do que eu gastava no Brasil. Por exemplo, um supermercado é uma coisa que eu acho bem barato aqui. Então, isso é uma coisa que pesa bastante no dia a dia. Uma coisa que é cara aqui é o aluguel. Isso depende se você mora dentro de Paris ou fora, aos arredores, porque Paris mesmo é uma parte e tem muitas cidades em volta que é a mesma coisa que Paris, só que é fora de Paris, só muda no mar. Então, quando você mora fora, o aluguel é um pouco mais baixo, quando você mora dentro de Paris, é um aluguel um pouco mais caro. Nós optamos por morar dentro de Paris por conta de comodidade, porque a gente veio de fora, a gente não fala francês, então a gente está se virando, a gente pelo menos tem a impressão que a gente se vira melhor aqui dentro de Paris com tudo próximo, mercado, farmácia. Coincidentemente, esses lugares, por ser mais turísticos, eles falam inglês, então isso ajuda a gente. Outra informação bem legal aqui, atualmente, para você se locomover em Paris, você tem ônibus, tem trem, tem tram, que é um trem por cima da terra que geralmente passa aos arredores de Paris, e tem um trem chamado Eruer, que é Rer, para a gente, que ele é um trem que ele vai para as cidades próximas da França. Aqui a gente tem um passe que a empresa paga a metade, chamado Navigol, ele custa 75 euros por mês, e você pode usar todos esses transportes à vontade, quantos você quiser. Ele vai para os aeroportos, ele vai para a Disney, vai para a Versalhes, isso é uma coisa bem legal, que é uma dica valiosa para quem está vindo morar para cá. Então é isso, ficou a resposta bem completa do Rafa, falando um pouco sobre como funcionam os custos de vida lá em Paris. No geral, da entrevista toda, tem dica para caramba. Eu espero que você tenha assistido essa entrevista com papel e caneta, anotado tudo. Tenho certeza que você vai conseguir tirar dicas importantes que vai te ajudar se você principalmente quer mudar para Paris. E agora, tem uma pergunta muito legal. Rafa, tem alguma vaga de desenvolvedor Android aí na sua empresa aberta? Então pessoal, tem vaga sim. Só entra em contato comigo que eu passo a indicação lá direto no sistema de indicações da empresa. Pode aplicar, pode procurar. Então é isso pessoal, entre em contato com o Rafa, eu tenho certeza que ele vai querer ajudar. Como eu falei no começo da entrevista, eu mal tinha criado o canal ainda e ele já queria ajudar compartilhando a experiência dele. Então se você tem alguma dúvida sobre como é morar na França, sobre alguma das perguntas que talvez a gente não fez aqui, pode deixar aí no comentário ou você pode entrar em contato com o Rafa. Rafa, você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, se você tem vontade de ir para fora, estuda bastante inglês e pratica bastante que você vai precisar. Isso é fundamental, infelizmente. Então, foque bastante nisso. Estude bastante a tecnologia que você trabalha também. A dica que eu dei de criar um projeto pessoal é uma coisa que eu faço desde sempre. Cara, é a melhor forma de você aprender. Não importa a complexidade do sistema que você quer fazer do aplicativo, é uma lista simples, mas você pode usar várias tecnologias lá. Então você aprende e tem um portfólio para você apresentar. E tenha paciência. O mercado está aquecido no mundo todo. Mesmo com o Covid agora, as empresas ainda estão contratando. Pode apostar que uma hora vai dar certo. Faça a sua parte, tenha paciência que uma hora vai rolar. E quando rolar, outra dica importante, eu tenho os pés no chão, que não é uma mudança fácil. Por mais que a gente está animado, quer ir com uma nova vida, mas tem seus perrengues também. É uma nova vida, uma nova rotina. Está longe da família, longe de amigos. Se você for vir com a família também, converse bastante com o seu companheiro, com a sua companheira a respeito dessa nova vida, porque ele e ela tem que topar esse projeto, que não é fácil. Se um dos dois está infeliz aqui, a chance de estar errado é bem alta. Preste bastante atenção na sua saúde mental também, que é uma coisa fundamental. Você está longe dos amigos, da família, sua rotina é diferente. Então, valorize isso e trabalhe bastante essa parte, que vai te ajudar muito. Para finalizar, pessoal, eu queria agradecer bastante ao Roque pela oportunidade de falar que eu espero ter ajudado bastante gente e se tiver alguma pergunta, pode procurar. E parabéns pelo canal Roque. Isso é um projeto bem legal, cara, e eu acho que é o canal que eu gostaria de ter encontrado quando eu estava procurando a oportunidade de vir para fora. Então, brigadão mesmo e até a próxima. Cara, obrigado. Eu não esperava, né, por esse recado final específico para mim. Realmente eu faço de coração, espero ajudar as pessoas. Se eu conseguir, você conseguiu, a gente tem dicas aí que eu acredito que outras pessoas com essas dicas também vão conseguir. Tá bom? Um abraço, pessoal. Eu encontro vocês agora no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.